E aí, meus divinos, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Divino e tô vindo aqui gravar pra vocês um vídeo breve, galera, né? Saí agora do trabalho, cheguei de casa, não olha a minha cara, né? Tava dando um cochilo. Aí acordei com o revoluço aí nas redes sociais. Vocês vão ver o que é que esse povo tá falando tanto, que era tanta notificação chegando no meu celular que só Jesus. Aí eu fui ver, galera, e o pessoal tava comentando sobre o novo clipe da Joelma que tá sendo gravado agora, né? Pra quem ainda não sabe, pra quem tá por fora ainda, a Joelma tá gravando um clipe junto com o cantor Zé Felipe, né? Hoje, no centro de Belém, de Pará. E ele é um cantor sertanejo que bomba aí nas redes sociais. Tem milhões e milhões de acessos, super conhecido no Brasil inteiro, né? E eles decidiram fazer uma parceria na música Se Vira Aí, né? Que é uma música gravada em 2016, do CD novo da Joelma, que tá em atualidade, ela tá divulgando esse CD. Tá bombando lá as gravações. E eu fui dar uma sacada nos vídeos, nas fotos que a galera tava me mandando pra ver como é que tava, né? Sendo a gravação e tudo mais. E, gente, o que mais me entristeceu foi os comentários, os comentários maldosos de fãs, entre aspas, né? Falando muito mal sobre a bota que ela tá usando, a sandália que ela tá usando, porque tem umas penas e alguns estão debochando, falando que é antigo, outros dizendo que a bota já é muito antiga. Galera, pelo amor de Deus, para com isso, gente. Esse clipe tem tudo pra bombar. E outra coisa que o pessoal tá comentando muito, que eu tô achando super chato, é a questão de Joelma tá gravando uma música antiga. Ah, porque a música é de 2016. Ah, por isso e aquilo. Gente, parem com isso. Vamos apoiá-la, entendeu? Vocês são fãs ou são o quê? Então, eu não vejo outros fãs de nenhum outro cantor fazendo esse tipo de coisa. Então, nós que somos fãs, temos que apoiar a nossa artista, né? Que é a Joelma. E, assim, eu sou fã de outros cantores também, como a Taylor Swift e outros cantores. E eu sempre vejo no meu dos fãs, as pessoas comentando muito, assim, que queriam que a cantora regravasse, né? Que queriam, tipo, que a Taylor regravasse uma música dela que ela esqueceu. Uma música que é muito boa, que tá esquecida. E que queriam que ela regravasse, fizesse um clipe, trabalhasse melhor na música. Joelma tá gravando um clipe de uma música que ainda tá no CD de atualidade dela. Então, ela ainda tá gravando o novo CD dela. Ainda tá falando e investindo no novo CD dela, né? E aí, ela tá gravando o quê? A música se vira aí. E eu super apoio ela nessa decisão, né? Super apoio ela. E tá trazendo uma nova roupagem, a música tá com uma pegada diferente. A música tá com... Acho que é reggaeton, se não me engano. Ela tá trabalhando essa música com ele. E tá ficando muito show pelos vídeos que eu tô vendo. Tá muito legal, né? E eu não paro de observar a galera o tempo todinho enchendo o saco na internet. Com comentários maldosos. Falando que a Joelma tá gravando uma música antiga. E falando que a Joelma tá com uma sandália horrível. Gente, pelo amor de Deus. Se você for observar as pessoas que tão falando isso, o povo vai sem estilo. O povo vai feio, fedido, mucunfo, mafoar. Querendo falar dela. Querendo dizer a roupa que é pra ela usar. E se aquilo, gente, se enxerguem, pelo amor de Deus. Vamos apoiar mais a nossa artista. Vamos deixar de picuinha. Vamos deixar de coisa idiota. E apoiar ela. Porque vocês nem viram ainda o clipe como ficou. E já tão aí metendo pau, né? Enquanto eu tô falando aqui, tá aparecendo aqui pra vocês imagens, né? Que me mandaram do clipe, né? Que tá ficando muito show. Se vocês observarem. Olha que coisa linda. Né? Olha que lindo. Tá muito lindo, gente. Olha só essas fotos. Maravilhosas. Entendeu? Então parem com isso. Parem de falar mal. Vamos apoiar a nossa artista, né? Joelma tá aí atendendo o pedido de vocês. Muitos fãs reivindicaram que queriam que a Joelma gravasse músicas atuais. Que queriam que a Joelma se vestisse melhor. Que queria que a... Gente, vocês já observaram essas fotos? Joelma tá com o cabelo solto. Tá com o cabelo bem hidratado. Os cachos naturais. Tá usando uma roupa muito menos extravagante do que eu usava antes. Só por conta de uma sandália. O povo falando mal. E essa sandália pra mim tá linda. Na minha opinião está linda. Entendeu? Então vamos parar com isso. Vamos deixar de ser hipócritas. Vamos apoiar mais o nosso artista. Porque ela precisa do nosso apoio. Entendeu? Ela não tá fazendo isso por ela. Ela tá fazendo isso por vocês. Ela tá fazendo isso por nós. Entendeu? Porque nós pedimos muito pra que ela gravasse clipes. A gente pediu muito pra que ela mudasse o estilo. Muita gente pediu que investisse mais na beleza dela. E ela tá aí, ó. Linda. Né? Maravilhosa. Gravando clipes pra vocês. Pra nós. E o povo ainda fica reclamando. Ainda fica achando ruim. Então vamos parar com isso. Vamos ser mais aceitáveis. Vamos aceitar mais. E é isso aí, né? Esse recado é pra vocês. Que tão aí metendo pau nela. Eu vou gravar um react assim que o clipe for lançado, né? E eu espero que seja logo. Que seja em breve. Ela tá com um projeto pra esse ano. Pra lançar vários clipes. E espero que ela ponha em prática esse projeto. E já tá começando por esse. Né? Que tem tudo pra ser lindo, né? Ela tá gravando no centro de Belém de Pará. Com um dos maiores cantores do Brasil, né? Tem toda a equipe de bailarinos. Então ela tá ficando até tarde. Ensaiando. Gravando até tarde pra vocês. Pra nós. É. E tá... Já hoje pegou voo pra Belém de Pará. Chegou cansada lá. Tá lá gravando. Então tudo isso desgasta o artista. Ela tá muito cansada. E mesmo assim ela tá dando o pique total pra gravar pra vocês. E vocês ainda tão achando ruim. Então parem com isso. Sejam menos, né? E vamos apoiar mais a nossa artista. Então galera. O que eu tenho a dizer pra vocês hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem breve. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece de deixar aquele seu like. Pra fortalecer meu canal. E se você ainda não é inscrito no meu canal. Se é fã da Joelma. Se é fã das minhas loucuras. Vem conhecer um pouco do meu canal. Se inscreve aqui no meu canal. Que tem sempre muito conteúdo maravilhoso pra vocês. Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, né? Valeu! E até o próximo vídeo.